Olá, seja muito bem-vindo a mais um Igreja Naspe em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Todos os sábados após o primeiro culto temos a classe bíblica Novo Caminho com o Pastor Edmundo. Essa classe é especialmente preparada para recém-batizados, pessoas que estão começando o estudo da Bíblia e convidadas. Ela acontece na sala de reuniões anexa ao hall da igreja. Não deixe de participar. No próximo sábado iniciamos o projeto da Adra Mãos Quentes, que beneficia aqueles que não têm e não podem comprar agasalhos e cobertores. A arrecadação vai iniciar pelo condomínio Lagoa Bonita. Você que mora no Lagoa já separa aquela cobertinha, um moletom que está sem uso e uma jaqueta bem quentinha que a Adra estará passando de casa em casa para retirar as doações. Infelizmente, estamos sem nenhum cobertor e sem agasalhos para iniciar a doação. Precisamos muito da sua ajuda. Caso você já tenha uma doação separada e queira doar o quanto antes, traga o agasalho aqui para a igreja ou leve até a sede da Adra. Nós estaremos recolhendo. É momento de estender as mãos e ajudar. A partir do próximo sábado também começamos uma semana muito especial, a Semana de Evangelismo do Ministério da Mulher. Olá! Vem aí uma semana muito especial, a Semana do Evangelismo feito por mulheres, para alcançar mulheres e homens também. Prepare-se no próximo sábado, a partir das sete e meia da noite, nós vamos falar sobre Jesus, o Restaurador da Vida. Se você precisa de restauração, se você está em busca de transformação, é com Jesus. Estaremos juntos buscando essa nova vida, a partir do próximo sábado, às sete e meia da noite. Até a quinta-feira estaremos online, mas na sexta-feira será às 20 horas, ao vivo, e no sábado, pela manhã, estaremos juntos outra vez. Até lá! Se você é co-portor ou se interessa pela co-portagem, fique ligado. No próximo sábado, 28 de maio, teremos uma palestra com a doutora Rosana Alves, aberta para co-portores e também para a comunidade. A Rosana estará conversando com a gente sobre neurociência no topo dos relacionamentos. Esse evento é uma parceria entre o IDEC e o Ministério Lar e Família. Além disso, a palestrante também estará conosco no culto divino, fazendo a mensagem do primeiro culto. Já comecem a se preparar, porque ele está chegando. O Piquenique em Família acontecerá no fim da Semana de Oração da Mulher, no dia 4 de junho. Separa aquele espacinho na sua agenda, porque será um momento muito especial. Autoconhecimento é muito importante. Todas as quintas-feiras, no nosso canal no YouTube, você confere chá e terapia. Uma reflexão rápida que te ajuda a entender melhor os seus pensamentos e emoções. Não deixe de conferir também os nossos outros produtos do YouTube. Lá você encontra estudos da lição da Escola Sabatina, louvores especiais, reflexões, cultos nos sábados, domingos e terças-feiras. Acesse youtube.com.br e aproveite. Sabe aquelas fotos lindas que foram tiradas durante a Semana de Oração? Elas estão no nosso Flickr, escolhidas a dedo e editadas com muito carinho. Dá uma passadinha no nosso perfil Igreja de Naspo EC. Vai que você encontra aquela foto com a sua família ou com seus amigos. Essas foram as notícias deste fim de semana. Até o próximo Igreja de Naspo em Destaque. Tchau, tchau!